Olá, boa noite! Quase quatro anos e dois meses depois da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, o Tribunal de Justiça decidiu hoje que os quatro réus implicados no caso vão mesmo a júri popular. Kiko Spor e Mauro Hoffman, proprietários da Casa Noturna, e os músicos Marcelo Santos e Luciano Leão, da banda gurizada Fandangueira, respondem por homicídio duplamente qualificado. Os familiares das vítimas comemoraram o desfecho, mas a defesa dos acusados deve recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Na tragédia de 27 de janeiro de 2013, morreram 242 pessoas, na maioria jovens universitários. Mais de 600 ficaram feridas. Por dois votos a um, os desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram que os quatro réus do processo principal, que é por as responsabilidades da Boate Kiss, irão a júri popular. A decisão é contrária ao parecer do relator, mas em partes, já que mantém a retirada das qualificadoras por meio cruel e motivo torpe, como constava no parecer original. Depois de praticamente quatro anos de sofrimento, na expectativa do que aconteceria, hoje foi o primeiro passo para uma vitória e para, quem sabe, para a conquista da justiça plena. E muita coisa pela frente, não dá para dizer nada ainda por enquanto. Uma estatística assustadora. Cerca de 40 mil crianças e adolescentes somem anualmente no Brasil a cada ano. Anualmente. Somente aqui no estado são, em média, mais de 5.600 desaparecimentos, segundo dados da Polícia Civil. É vasculhando no Facebook que Elizabeth procura pistas da filha Raíssa, de 15 anos. A menina sumiu de casa depois que se envolveu com uma mulher mais velha. De vez em quando, publica algumas fotos, mas não revela onde está. Eu penso em tudo. Penso o que está acontecendo com ela. Na verdade, a gente pensa um monte de coisa pela questão de não saber onde ela está. Conflitos por causa de relacionamento são um dos principais motivos para as fugas dos adolescentes. Mas, segundo a Polícia Civil, eles também desaparecem quando querem ir a festas, usar drogas ou estão em briga com a família. Normalmente, elas voltam para casa em poucos dias. Mas, no caso da Raíssa, já são quase dois meses. Segundo a Polícia Civil, entre 2011 e 2015, mais de 28 mil menores desapareceram no Rio Grande do Sul, uma média de 15 por dia. Esses casos superam até o sumiço de adultos, que no mesmo período foram de 23 mil desaparecimentos, média de 12 por dia. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário esperar 24 horas para fazer o registro do desaparecimento nas delegacias. E para ajudar o trabalho da polícia, os pais podem trazer fotos do adolescente, indicar que roupas ele estava vestindo, quem são os melhores amigos e que lugares eles costumam frequentar. Mas, conforme a delegada da criança e do adolescente, nem sempre é assim que acontece. Os pais, muitas vezes, não conhecem o filho e os amigos que ele tem. Então, isso dificulta bastante o nosso trabalho, porque é a única fonte que a gente teria para iniciar uma investigação de onde ele poderia estar. Essa psicóloga diz que o sumiço de objetos pessoais ou frases como não aguento mais e quero desaparecer podem ser sinais de que o adolescente prepara uma fuga. Segundo ela, a melhor maneira de evitar isso é conversar com os filhos, desde a infância. É muito mais perguntar como é que está, como é que foi o dia, o que está sentindo, o que está pensando. Na verdade, é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, não é uma coisa só em momentos de crise. Porque se os pais tentarem conversar com o adolescente assim, de repente, nunca conversaram antes, vai ser um trabalho muito mais difícil, vai ser um trabalho dobrado. E 18 pessoas foram presas hoje em uma mega-operação na zona norte da capital para combater o tráfico de drogas. A polícia descobriu que os criminosos estavam envolvidos em vários casos de mortes brutais ocorridos no ano passado e nos primeiros meses de 2017, em Porto Alegre e também na região metropolitana. A operação ocorreu nos bairros Mário Quintana e Rubem Berta. Cerca de 700 policiais participaram da ação que cumpriu 95 ordens judiciais de busca e apreensão e prisão. Foram apreendidas armas, munições, dinheiro e drogas. A investigação das quadrilhas que disputavam o domínio do tráfico na região levou cerca de um ano. Os grupos ficaram conhecidos pelos métodos de extrema violência que utilizavam, incluindo decapitações de integrantes dos bandos rivais. O nosso objetivo não era investigar os crimes de homicídio, mas a forma como esses homicídios aconteciam realmente acabaram vindo para a nossa investigação e isso demonstrava, na verdade, mensagens que essa quadrilha passava para a quadrilha rival. Então, realmente era uma forma de execução que chamava a atenção, porque provavelmente é quase certo que essa forma de agir era comandada lá de cima. E a gente segue falando de segurança, porque a ponte do Guaíba virou alvo de assaltantes e preocupa usuários das BR-116 e 290. Para reduzir a violência e o medo na região, uma operação conjunta entre as polícias foi montada. Mais uma vez, o tráfico de drogas e o roubo de veículos são apontados como os principais inimigos a combater. A ponte Getúlio Vargas, sobre o Guaíba, em Porto Alegre, é instada em média de duas a três vezes ao dia para a passagem de embarcações. Nos últimos meses, os motoristas que ficam no trânsito bloqueado foram vítimas de pequenos roubos e até de arrastões. Não tem para onde ir. Comigo nunca aconteceu, mas eu já sei que a ponte subiu e já foram assaltadas, as pessoas foram bastante assaltadas aí, né? A concessionária que opera a rodovia explica que os horários de samento são determinados diariamente pela praticagem da Lagoa dos Patos, que é a entidade organizadora do fluxo das embarcações. A cada manhã, ele faz contato, fica sabendo dessa previsão do dia de samento. Imediatamente, o operador do voo móvel já repassa para a nossa comunicação e a comunicação repassa para as nossas mídias digitais, site, aplicativo e também para os órgãos de segurança pública. Polícia Rodoviária Federal, Brigada. Nesta semana, a Brigada Militar e principalmente a Polícia Rodoviária Federal estão com uma ação intensiva no local, que vai além dos horários de samento. Até porque os crimes têm acontecido ao longo do dia e da noite, como o caso do motorista baleado há 10 dias, que pode ter relação com o tráfico de drogas. Efetivos da PRF de Eldorado do Sul, Osório, do Núcleo de Operações Especiais, motociclistas e helicóptero estão reforçando o policiamento. Com o objetivo de identificar não só os moradores, mas especialmente aqueles indivíduos que já têm antecedentes criminais e que é de conhecimento nosso, que com frequência se envolvem em crimes naquela região, para que tanto as pessoas que são vítimas possam identificá-los, mas a gente possa acompanhar esse público e tentar coibir essas ações. A intensificação do policiamento em conjunto com a Brigada Militar e Secretarias de Segurança também vai promover barreiras em cidades da região metropolitana para restringir rotas de fugas pelas BR-116 e 290. Um dia de azulzinho. Esse é o nome da ação que convida moradores de Porto Alegre a conhecer a rotina de um fiscal de trânsito nas ruas. Quem participa acompanha o trabalho das equipes de fiscalização e pode observar o comportamento de motoristas, pedestres e ciclistas. A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário da capital. Interessados podem se inscrever enviando uma mensagem à IPTC pela página no Facebook. A ação vai se repetir na sexta e na próxima segunda. E depois do intervalo, veja como fica o tempo no estado amanhã. E ainda, análises apontam as causas do mau cheiro na água da capital. A gente mostra daqui a pouco. Amanhã, o tempo volta a ficar instável no estado. A quinta-feira ainda começa com predomínio de sol, mas a partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva em todas as regiões. E faz calor. Na capital, a temperatura alcança os 30 graus. Já em Ijuí, os termômetros marcam entre 18 e 29. Em Cachoeira do Sul e Pelotas, a máxima não deve passar dos 28. E na fronteira oeste, fica mais quente. Mínima de 20 e máxima de 32 graus em Uruguaiana. Lançado o programa para estimular novos investimentos no Rio Grande do Sul, o InvestRS é uma parceria público-privada entre o governo do estado e a Fiergs, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico. O programa é voltado para setores estratégicos, como automotivo, tecnologia da informação, energias renováveis, agroindústria, defesa e segurança. A chegada do outono deve minimizar os problemas na água da capital. Hoje, o DEMAI apresentou os resultados das análises feitas na água consumida pela população, além de uma nova substância que deve diminuir o gosto e o cheiro ruim. As reclamações de gosto, cor e odor na água fornecida pelo DEMAI têm sido uma constante nos últimos verões porto-alegrenses. Esse ano não foi diferente. Um cheiro que eu não sei explicar, um cheiro de podre, um cheiro de algo assim, um remédio, sei lá, era algo diferente. O DEMAI coleta e analisa a água de 16 pontos do Lago Guaíba. Todas as análises mostram que a água de Porto Alegre está dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde e também por uma portaria especial da Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, são 150 parâmetros. Os da Secretaria da Saúde dizem respeito à presença de agrotóxicos. As análises são feitas pelo DEMAI e por um laboratório contratado em São Paulo. O gosto e o odor são causados pela cianobactéria, um micro-organismo que produz um metabólico que altera as características da água. Mesmo com cheiro e gosto terroso ou de mofo, a água é potável. Com a chegada do outono, o problema tende a diminuir. Nós adicionamos um produto que poucas companhias de saneamento fazem uso, que é o dióxido de cloro. Ele é um oxidante mais enérgico que o gás cloro. Pode ser aplicado na água bruta. Não gera subprodutos. Segundo os técnicos, a alteração na cor da água, relatada por alguns consumidores, não está relacionada ao tratamento. Nesses casos, a água não é própria para o consumo. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho